Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo legal aqui no Multicanal. Estou hoje aqui no Shopping China, um domingo, tá? Gravando pra vocês, um pouquinho antes do Natal aí. E hoje um vídeo bem legal, vou mostrar pra vocês aqui todo o departamento de eletrônicos aqui. Vamos fazer um tour pelo departamento de eletrônicos aqui do Shopping China, tá? Infelizmente não vai dar pra eu filmar ali o celular que tá assim de cliente, galera. Tem muita gente, tá? Então vou virar a câmera aqui e você acompanha aí, você que não conhece. Vamos fazer um tour aqui pelo Shopping China. Aqui no fundão, galera, onde tem aqui a parte aqui do monitor, tem vários jogos, tá? Vários produtos. Tem aqui também a parte de Funko aqui que eles estão vendendo. E aqui no cantinho aqui, galera, tem algumas figuras de ação aqui, tá? Aqui do lado direito alguns acessórios pra iPhone e aqui do lado esquerdo vários iPhones, tá galera? Então aqui tem da iPhone 11, iPhone X, iPhone X, iPhone 6S, tem vários modelos, tá? Como eu falei, não vai dar pra mostrar porque tá muito cheia a loja e eu não vou conseguir dar um destaque especial pra vocês, tá? Aqui do lado direito alguns produtos da Samsung. Aqui você encontra também fone de ouvido, carregador, tomada, enfim, vários acessórios, tá galera? Cabos, vidro pra celular, você encontra aqui vários tipos de produtos. Pulseira pra relógio, ó galera, isso aqui, se você tá procurando um desse daqui, ó, 23 dólares, tá? Isso aqui pra você usar no teu smartwatch, galera. Aqui do lado direito tem calculadora aqui, ó, tem uma infinidade de calculadora, galera. Calculadora científica, tem fone de ouvido. Tem tudo que é tipo de telefone também, ó, pra telefone fixo, né? Você que tá procurando aí pra sua residência, tá pessoal? Também temos aqui, ó, a rádio comunicador. Infelizmente os preços, galera, vocês vão ter que ver aí com o pessoal aqui do Shopping Chino, tá? Porque os preços é muita coisa, não dá pra ficar mostrando um produto ou outro eu mostro pra vocês, tá? Aqui tem a parte de fone de ouvido, galera, que é muito interessante. Tem fone de ouvido com fio, fone de ouvido sem fio. Tem os Air Buds também e também tem os Air Dots, tá? Da Xiaomi, você pode estar encontrando aqui, galera. A loja hoje tá cheia de clientes, não vai dar pra ficar mostrando muito, galera. Mas eu acredito que você já tá tendo uma boa ideia de como é que é o departamento aqui de telefones, de fone de ouvido aqui da Shopping Chino, galera. Aqui, ó, pessoal, nesse cantinho que o vendedor acabou de arrumar, eu quero dar um destaque especial aqui nos Air Buds e nos Air Dots, tá? Eles são touch, tá? E esse modelo aqui, você... ele isola o som ambiente, tá? É muito parecido com o da Apple, só que, claro, por um terço do preço de um da Apple, tá, galera? Então esse aqui é o destaque especial desse departamento. Agora aqui do lado, aqui, ó, vamos mostrar aqui algumas caixas da JBL. Tudo produto original, tá, galera? Tem tudo que é tipo de tamanho aqui de caixa da JBL, pessoal. Lado esquerdo aqui, ó, tem a Pulse, que é uma das mais procuradas, tá? E aqui do meu lado direito tem as menorzinhas também, tá? Tudo produto original que você pode comprar de olho fechado, que você não vai se arrepender. E tudo por um precinho bom, né? Aqui também tem a parte de música, galera, a parte de som, tá? Tem aqui uma mesa de DJ, galera, se você tá procurando. Caixas acústicas de tudo que é tipo. Microfone sem fio, pra você fazer aquele karaokê, aquela locução, né? De repente, se tem uma igreja, um comício, alguma coisa, você pode estar mostrando, galera. E aqui, instrumentos musicais, tá? Tem guitarra, tem contrabaixo, tem guitarra Les Paul, tem SG, tem violão, violão acústico. Enfim, galera, tem uma infinidade de produtos, tem teclado também, tá? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Vídeo especial aí, aqui no Shopping China, Domingão. Tô ralando aqui pra mostrar os produtos pra vocês. Acho que eu mereço um joinha aí, né, galera? E a tua inscrição, tá? Se você não sabe como se inscrever no YouTube, é muito fácil. Ative a sua conta do Gmail, qualquer conta do Gmail, faz o login, vai no YouTube, se inscreva, você já tá automaticamente recebendo os vídeos do Multicanal, beleza, galera? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal.